Cementeiras com cápsulas de café, a cápsula vem assim depois de utilizada e aí você precisa remover esse plástico de cima. Faz um furinho na parte de trás. Essa aqui não é uma cápsula biodegradável justamente porque ela é de plástico, mas é uma forma de você reutilizar alguns materiais que você tem em casa para poder fazer sementeira aí para a sua horta, sem precisar ir numa floricultura, numa agropecuária, comprar especificamente. Eu vou utilizar sementes de rabanete. Em questão de dois dias, essas sementinhas aqui já estão germinando. E em mais ou menos uma semana, você já pode fazer o transplante aí para o local definitivo, para um vaso maior ou para o canteiro. E aí